CAPÍTULO 16 CAPÍTULO 16 CAPÍTULO 16 CAPÍTULO 16 CAPÍTULO 16 CAPÍTULO 16 We sisters Putz Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram sete vergas de vimos frescos que ainda não estavam secos e amarrou com elas e os espias estavam assentados com ela numa câmara então ela lhe disse Os filisteus vêm sobre ti sanção então quebrou as vergas de vimos como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila à sanção, — Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras? Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse, — Se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe, — Os filisteus veem sobre ti, sanção. E os espias estavam assentados numa câmara, então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila à sanção, — Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse, — Se tecer sete tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe, — Os filisteus veem sobre ti, sanção. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças descidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse, — Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração. Já três vezes zombaste de mim e ainda me não declarastes em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até à morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, — Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já se descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, — Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as sete tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, — Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E desportou do seu sono e disse, — Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem e diziam, — Nosso Deus nos entregou nas mãos da Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o o povo, louvavam ao seu Deus porque diziam, — Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, — Chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa para que me encostem elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus e sobre o telhado havia alguns três mil homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, — Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus e inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Istoal no sepulcro de Manuá, seu pai e julgou ele a Israel vinte anos.